BAYBLADE Ele gira Metal Fury Vai lá BAYBLADE, let it rip Gira, gira, let it rip BAYBLADE, BAYBLADE, let it rip É isso aí, vai no hit BAYBLADE, METAL FURY No último episódio de BAYBLADE Em um templo no México, continua a tentativa de Pluto de reviver Nemesis E Giga e seus amigos tentam pará-lo a todo custo Os Bladers lendários das quatro estações lançam seus Bays e atacam Nemesis Eles parecem estar com a batalha sob controle Até que Ryuga decide usar seu L-Drago para atacar o BAY de Rago sozinho Ele acredita que pode roubar todo o poder de Nemesis para si Mas sua manobra falha Ele não é páreo para o BAY de Rago E o L-Drago de Ryuga é mandado pelos ares Dynamis tenta ajudar com seu BAY de Júpiter Mas Pluto lança seu BAY pelos ares com um forte golpe Rago agora pede que seu BAY lance uma onda de choque Enquanto ele evolui para sua forma verdadeira, Diablo Nemesis Todos os Bladers são jogados pra trás enquanto Rago pega Diablo Nemesis E se maravilha com seu poder Finalmente trouxemos de volta Observe, este é o Sol Negro É o Deus da destruição, Diablo Nemesis Diablo Nemesis, não é? Não pode ser Isso significa que Nemesis foi completamente revivido Não podemos permitir Agora precisamos derrotar Nemesis a todo custo A nova luz se tornará uma nova fonte de escuridão A profecia sobre o Rei da Destruição feita pelo Rei Hades foi cumprida Agora, enfim, a verdadeira destruição irá começar É melhor que se preparem para um longo sono Não se puder impedir Não vamos te ouvir Protegeremos nosso futuro Essa é a missão dos Bladers lendários escolhidos pelo Fragmento de Estrela É mesmo? Sempre teimoso, não é? Jinka! Jinka! Interessante Vai em frente, tente se quer tanto Eu farei mais do que tentar Vamos lá, vai, Pegasus! Pode vir Ali, Grimm! Vai agora, Pegasus! Mais poder! Vai agora! Um ataque como esse de forma alguma Fenderá Nemesis Vamos lá! Pegasus! Mundo barreira! O que? Isso não é bom! Ele recebeu muitos ataques do Pegasus em sequência Que resistência incrível! Aquela é uma ponta de desempenho afiada Nemesis é um B de resistência? Já se divertiu? Agora é minha vez! Agora, Nemesis! Jinka! A ponta de desempenho do Nemesis mudou para uma ponta de ataque plano extrema no piscar de olhos Nemesis é como o Very Ares Ele consegue mudar entre vários tipos de pontas de desempenho de forma muito rápida! Mas não é só isso, Nemesis! Chegou a sua evolução mais avançada Absorvendo o poder de vocês! Acabou a brincadeira, Crianças? Não pode ser! Impossível! Pegasus! Essa não! Jinka! Jinka! E tem mais! Vá agora, Nemesis! Mostre a esses todos o que acontece com aqueles que se opõem e nós mostrem o seu poder! Diretor, temos problemas Confirmamos uma nova explosão de energia no sudeste do México É bem maior do que qualquer uma já medida Só pode ser o Nemesis Isso não é bom Jinka está em grande perigo Ricardo, onde está Tsubasa? Diretor, Tsubasa já está a caminho Não, Pegasus! Se isso continuar acontecendo, já era! Temos que ajudar o Jinka! Vamos lá! Chichi! Pode contar comigo! É uma perda de tempo! É uma perda de tempo! Cuidado! Vem, Gleone! Vem, Gleone! Vem, Eris! Ah! Quedos, acantam! O meu Júpiter está com problemas Mesmo com a ponta de desempenho do impulso rolamento, Oreo falhou Mas o que que está acontecendo aqui? Eu entendi! O Nemesis atingiu a sua evolução máxima absorvendo nosso poder e está usando esse mesmo poder contra nós! Ele pegou o fragmento de estrela que estava em nossos bens para si E ganhou as habilidades de todas as habilidades de todas as nossas bens! Isso não é possível! Seu futuro já foi decidido, Jinka! No momento em que a barreira de Zeus caiu! Com o poder que pegamos de vocês, nós vamos destruir tudo na face da Terra! Nemesis! Esse bem é inacreditável Eu não acredito que ajudei a reviver esse monstro terrível Como assim? Ele disse a habilidade de todos os bens? E isso tudo graças a você, meu amigo, Mestre Ryuga O quê? Graças ao Homem Tolo, que se autodenomina Imperador Dragão E quebrou a barreira de Zeus, que era a única ameaça real ao deus da destruição Agora veja as consequências do que você fez A verdade é que existem muitos motivos para me vingar de você Mas realmente dessa vez eu preciso te agradecer Muito obrigado, Mestre Ryuga A pessoa que me traiu e que infelizmente acreditou que era o Blader mais poderoso do mundo Seu infeliz! Você é apenas o encrenqueiro O encrenqueiro que não teria conseguido nada sem mim E sem os conselhos que eu dei Já é hora de você aceitar isso Cala a boca! O quê? Essa batalha ainda não acabou Vai agora, Eldrago! O que você pensa que está falando? Eu sou o Imperador Dragão E minhas chamas queimarão o som negro até que ele suma, ouviu? Você nunca aprende, não é, jovenzinho? Nesse caso, teremos que te obrigar a aprender uma lição O Renascimento do Nemesis foi o completo como planejamos Seu papel aqui está encerrado Rago Esse é o seu fim Agora, manobre especial Arma genou! Isso não é bom! Pessoal, temos que sair daqui rápido! Não temos escolha Então é isso Não é possível Era por isso que estávamos lutando Aguma! Não fiquem parados! Vamos, temos que escapar Rápido, corram! Ryuga! Nós não podemos ficar aqui É perigoso Vamos! Me deixa sozinho Ryuga! Ryuga! Vamos, Kenta! Me espera! Ryuga! Ryuga! Olha ali! Ei, diz alguma coisa Você tem que cuidar deles Corre, pessoal! Jink! Nós estamos presos aqui Eu resolvo isso Vamos lá, rápido! Possa! Ah, não! Que oi, amigão! Aguma! Pessoal, está tudo bem? Pessoal! Jinka! Madoka! Kenta! Amigos! Acordem! A América do Norte, a América Central e a América do Sul Não mostram sinais da energia do Nêmesis Nenhum sinal da energia no sudeste da Ásia também Nem no Oriente Médio Não é, diretor? Em que lugar do mundo O Deus da Destruição se escondeu? Então, o Nêmesis fugiu? Já acharam alguma coisa? Ainda não achamos nada Estamos focando em lugares que estão conectados com os Braiders lendários E pedimos que nossos amigos ao redor do mundo ajudassem com as buscas Mas ainda não achamos nada Onde eles estão? Como conseguiram desaparecer assim? É claro que eles estão se escondendo Eles estão esperando o momento perfeito para começar a destruição Precisam ser impedidos Porque se Nêmesis se transformar no Deus da Destruição Esse mundo não será salvo Nós não vamos permitir que isso aconteça Iremos impedi-los antes que cheguem nesse nível Isso é ótimo, mas como? Nós nem sabemos mais onde o inimigo está Tudo o que eu sei É que da próxima vez que eles aparecerem, nós lutaremos Me perdoem Quê? É culpa minha O Hyuga devia ter ajudado vocês no templo Nêmesis podia ser aprisionado se ele tivesse ajudado, não é verdade? Ah, Kenda É culpa minha Eu prometi que convenceria o Hyuga a ajudar vocês de qualquer forma Mas eu falhei Não se preocupe com isso, Kenda O que o Hyuga fez não é culpa sua, cara É verdade Kenda, você tentou de todas as formas fazer com que o Hyuga se unisse a nós E agradecemos É muito difícil lutar com ele Eu falhei No fim, eu fui completamente inútil pra todo mundo E não é só isso Eu só salvei a mim mesmo O Hyuga pode ter morrido Kenda Tá tudo bem Não deixe isso te abalar O Hyuga não ia se entregar tão fácil assim, cara Não é mesmo? E nós ainda temos todos esses aliados aqui E sabe, Kenda Você... você também tá aqui Jinka Se todos trabalharmos juntos O Némesis nunca nos destruirá O Némesis nunca nos destruirá Ele está certo Nós vamos vencer Se batalharmos todos juntos Não tem chance da gente perder pra ninguém Vamos melhorar esse clima É, vamos lá, pessoal Isso aí, podem ficar tranquilos Se o Grande King aqui usar toda a força dele Nem o Deus da Destruição vai ter chance Aí, Masamuni Você vai ajudar também, não vai? É claro que eu vou, King Vamos disputar pra ver quem vence o Némesis primeiro É Eu também não vou perder Sem chance Eu vou pegar ele com o meu Libra É isso que eu vou fazer E depois disso você vai lutar comigo de novo, né? Eu quero continuar tendo batalhas divertidas com todo mundo É claro que eu vou Com ele eu não luto Nunca mais eu brinco com você O quê? Como você ousa desrespeitar o Kyo-ya? Bom, se ele me pedir desculpas Eu acho que brinco com ele, sim O que você disse? Que menino legal Não demorou nada pro Titi se entomar com o grupo É, parece que ele sempre esteve com a gente Não é, galera? Aí, Cris Passou por muita coisa também Você vai nos ajudar, não vai? Ah, claro que vou Com certeza Se o mundo for destruído Ninguém precisará de um Blader de aluguel Então, vamos lá O quê? Não diga isso Não faz muito tempo Você estava bem disposto a ajudar o outro lado Eles não prometeram realizar qualquer desejo Que você tivesse na vida ou alguma coisa assim? Não me importo com isso Não mesmo É que o meu desejo já se tornou realidade O poder do Fragmento de Estrela foi retirado de nós É verdade Mas não podemos esquecer que o Fragmento de Estrela em si permanece conosco Com nossos fortes laços e aquecidos por nossos espíritos Nós podemos aumentar o poder do Fragmento de Estrela mais uma vez Pra nos preparar pra batalha Ok, então vamos lá treinar agora, não vamos? Aí, King, amigão Vem treinar comigo Tá roubando a minha ideia? Que oi, amigão Não me segue O que você tá fazendo aí? Vem comigo Sim, sim Mesmo que seja até o fim do mundo Eu seguirei você Eu quero guardar a diversão de lutar com meu amigo Pra quando isso tudo acabar Mas você serve Vamos praticar agora Ok, vamos Você também vai conosco, Chris? Não tenha dúvida disso Ah, espera aí, gente Eu tô indo Olha, eu acho que isso acabou dando bem certo É verdade Então nós deveríamos ir também, não é, Quinta? Uhum Você também vai, não é, Dynamis? Sim Então agora ele é o único que falta Louvagem Aquele tal de Pluto Por que será que ele foi embora e deixou a gente pra trás? Porque nós estávamos sendo usados, Baal Usados? Como assim usados, Aguma? Desde o início Tudo o que eles queriam Era o poder que esse Cronos possuía No fim de tudo Eles só nos usaram para tomar o nosso poder E então depois nos jogaram fora O renascimento do Nemesis foi completo como planejamos Seu papel aqui está encerrado Não pode ser Peraí, e o nosso sonho, gente? E o renascimento do Punho Beilin? E o que nós queríamos mais que tudo? Eu já nem tenho mais tanta certeza sobre isso Aguma? Qual é o ponto de fincar as raízes do Punho Beilin Num mundo onde nada existe? Num mundo sem inimigos pra derrotar E sem aliados pra treinar junto Qual o ponto do Punho Beilin Não teria nenhuma razão de ser? O que você está dizendo, Aguma? Nós temos o resto dos Bladers do Punho Beilin bem aqui E a respeito de derrotar o Templo Beilin Nós sempre treinamos duro com nossos irmãos pra conseguir isso Não é verdade? Isso é verdade, mas existem limites Turilmun foi uma grande vitória E o Templo Beilin agora sabe o quão grande o nosso poder é Mas com que fim? Clúrgues! Verde, Ares! Eu não só perdi para o bem do Deus Marte Eu perdi até para aquele menino Aguma Eu só não sei mais O que é a verdadeira força, então? O Punho Beilin precisa de mim Mas ele precisa de mim pra quê? Eu me pergunto Há muito tempo existia um guerreiro Blader Que possui o Bey de Saturno Ele concordou em ajudar o rei Hades Porque a riqueza e prosperidade foram prometidos ao seu povo Você? O que você quer? Sua incrível liderança e suas habilidades sem estratégia Eram uma ameaça aos guerreiros do rei Zeus Que enfrentavam o Nemesis, o deus da destruição O guerreiro Blader de Saturno acreditou na promessa que o rei Hades fez E continuou a lutar corajosamente pelo futuro de seu povo No entanto, uma pessoa foi capaz de atravessar a firme formação de batalha dele O guerreiro Blader de Vênus Esse ataque é muito fácil de se prever Ele enxergou algo único Uma nova maneira de pensar em batalha O guerreiro Blader de Saturno entendeu o verdadeiro significado do Beyblade Ele entendeu que seu povo só teria um futuro no mundo livre de verdade E seu poder se tornou uma parte fundamental na vitória contra Nemesis Liberdade real é isso? Como um Blader lendário Em suas mãos, o futuro desse mundo foi colocado Você precisa decidir o futuro do seu povo também Você só precisa seguir o seu coração para seguir o caminho correto agora Porque esse é o desejo dos céus O destino determinado pelas estrelas O destino determinado pelas estrelas Incrível! Isso é muito bom, Kenta Você ficou muito forte, muito mesmo Eu só fiquei forte por causa do Ryuga Mas ele se foi Ok, então, mais uma vez Vamos lá, Kenta Ryuga, onde será que você está agora? O deus da destruição, Nemesis E você, Doge Comparado ao mestre Rato Você não é absolutamente nada, seu tolo Não se meta comigo É você que vai ver o Poço da Escuridão O único nessa terra que pode usar o título de mais forte Sou eu, o grande Imperador Dragão Lembre-se disso Sou eu, meu nome Se inscreva no canal Se inscreva no canal